Olá pessoal, hoje nós vamos falar desse pequeno grande livro de textos do Robert Muzio, O Papel Mata Mosca e outros textos, organizado pela Marcelo Bax, lançado pela Carambaia. O Muzio tem ganhado uma notoriedade nos últimos meses por conta do relançamento do Homem Sem Qualidades aqui no Brasil, pela Nova Fronteira, inclusive eu tô com ele aqui, ó, esse grandioso livro aqui, diferente do outro que é mais fininho. E a gente vai discutir sobre todos os detalhes desses textos e também um pouquinho sobre o Robert Muzio logo depois da vinheta. Se liga aí! Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal. Toda semana tem vídeo aqui, sempre às terças e às sextas-feiras. E esse livro foi uma leitura conjunta com uma turma bem legal no WhatsApp da Roberta. A Roberta criou um grupo, já falei desse grupo aqui no canal, ela criou um grupo no WhatsApp de leitura de alguns livros de literatura germânica. E uma vez por mês o próprio Marcelo Bax participa das discussões com a gente. A gente fez essa leitura em dezembro e a Roberta me convidou, eu e o Danilo também do canal Vostok, pra administrar lá. Só que eu e o Danilo a gente mais bagunça do que administra alguma coisa. E a Roberta é que bota moral lá. E eu sempre sou muito grato a essas participações que a gente faz, que ela organiza. Agora em janeiro a gente vai ler o Noites Florentinas, também lançado pela tradução do Bax. E a gente vai fazer a discussão e depois eu trago o vídeo aqui também. A gente já começa falando desse primeiro texto que abre o livro, que é o Papel Mata Moscas. Musio faz uma referência de um produto, de um veneno, pra matar moscas. Faz uma metáfora em relação à humanidade, de que a humanidade, tal como as moscas, se direcionam a esse veneno sem saber exatamente se é bom ou se é ruim. E o curioso é porque nesse primeiro parágrafo, que eu achei espetacular, que eu vou ler aqui pra vocês, Basicamente já dá o tom do que é o texto do Musio e o que é, que significa exatamente esse texto. O Papel Mata Moscas de 1913. É pré-Primeira Guerra Mundial. O Musio a gente já percebe que é um, que é um, cara que tá, é um clichê falar isso, mas é um cara que realmente já tá um pouquinho à frente do seu tempo, porque o texto é sempre muito atual. Aqui ele já, ele já abre com esse petardo que ele diz assim. O Papel Mata Moscas Tangle Foot tem mais ou menos 36cm de comprimento e 21cm de largura. É coberto por uma cola amarela e envenenado e vem do Canadá. Quando uma mosca pousa sobre ele, não por estar especialmente ávida, mas seguindo uma convenção, afinal de contas já há tantas outras ali, fica colada primeiro apenas pelas extremidades dobradas de todas as perninhas. Uma sensação bem suave e estranha, como se estivéssemos andando no escuro e pisássemos descalço sobre alguma coisa que ainda não é, além de uma resistência mole, morna, confusa, e já é alguma coisa para onde flui, aos poucos, a humanidade atroz. O reconhecimento de uma mão que, de algum modo, já jaza ali e nos segura com cinco dedos cada vez mais palpáveis. Então, é absurdo o texto desse cara, porque ele já começa aqui numa citação de um produto bem popular no Canadá e finaliza com a humanidade já indo para um destino atroz, que ele usa essas palavras, fazendo uma metáfora do homem com a mosca. E aí ele continua nos textos, por exemplo, o texto seguinte, que é o gigante Agoag, que é um cara bem frágil, que se vê intimidado por um cara mais forte e ele só encontra proteção dentro de um ônibus. E o ônibus pode ser uma metáfora de um tanque de guerra ou até mesmo uma metáfora de um país, de um ditador, quando assume, porque no ônibus, ele dentro do ônibus, ele começa a visualizar que ele pode, aquele cara que é mais forte que ele, ele pode enfrentar, atropelar, matar, enfim, passar por cima de qualquer pessoa, não só dele. Então ele começa a ter pensamentos violentos, um cara frágil antes, mas quando entra no ônibus, ele começa a ter pensamentos agressivos de vingança, de desejo de vingança. Isso me lembrou muito um texto do antropólogo Roberto da Mata, ele fala que o brasileiro compra carrões para poder ter esse poder, para poder passar em cima do ciclista, do pedestre, para poder passar em cima das calçadas. De fato é isso, aqui ele está representado pelo ônibus, mas de fato é esse poder mesmo que representa a lataria forte, a lataria de um tanque e ou até mesmo a leitura como sendo um ditador, comandando um país, o ônibus sendo um país. A base estética filosófica do Múseo, ela dá essa possibilidade da gente ter várias interpretações, mesmo em textos tão curtos. Aqui ele tem um texto espetacular também sobre a estupidez, é o mais longo do livro e também talvez um dos mais complexos, que você tem que ler com bastante atenção. Não é um texto fácil, ele é um livro bem denso, mesmo quando são textos pequenos, curtos, pequenos aforismos aqui de algum parágrafo ou outro, são textos bem densos. E o legal é que cada texto dessa coletânea, eles se complementam. Eles se complementam desde a estupidez, da imbecilidade, da ignorância, até da cegueira humana, da cegueira das moscas. É um trabalho muito bem organizado pelo Marcelo Bax, diga-se de passagem, eu tenho que deixar esse registro, porque montar esse diálogo com esses textos tão densos e os contos aqui, os textos, conseguirem dialogar, realmente é de muita atenção, de conhecimento da obra do Múseo, porque ele é um escritor muito falado, mas realmente pouco lido. E não à toa também, porque o texto dele é muito denso. Como eu falei no início do vídeo, ganhou uma popularidade enorme por causa desse livro, esse relançamento, estava um livro esgotado, e a Nova Fronteira relançou, são mais de mil páginas. Eu comprei esse livro, eu confesso, não com pretensão de ler agora, porque, de fato, ele precisa de uma atenção bastante carinhosa, assim, de você pegar os textos, ler os capítulos, são curtos, mas você pegar e lê-los com apuro, né, que o texto merece. O Papel Matamoscas, ele surgiu de um texto, de uma tradução que o Bax fez em 2014. Ele descobriu esse texto e traduziu e lançou na Folha de São Paulo. E a partir daí é que eu creio que o Bax tenha conseguido garimpar novas descobertas, e até que chegou nesse trabalho fenomenal da editora Carambaia, como sempre um trabalho artístico, projeto gráfico acima da média, que tem essas imagens da Regina Silveira, parece a faixazinha do papel onde você passa o melaço aqui para a mosca grudar, é bem parecido, bem tematizado. É um pontapé excelente para quem vai ler o museu, para quem vai iniciar. Em vez de já encarar o Homem Sem Qualidades, eu recomendo que se leia esse aqui antes, que se ambiente com o estilo do escritor, se faz necessário. E não só isso, não só o estilo, mas se faz necessária a mensagem, nesse tempo de intolerância, de muito acirramento, de ideias, de não escutar o outro porque não corrobora com as minhas convenções, por exemplo. Se faz muito necessário. É absurdo a atualidade do texto do museu. A maioria escrita aqui no primeiro quarto ali do século XX, 1920, 1930. E fica a minha recomendação para esse pequeno grande livro aqui, começar o 2019 já com essa resenha, principalmente com a mensagem que o Robert Musi entregou aqui nesses textos. E não conseguiu concluir o Homem Sem Qualidades, mas também entregou um trabalho filosófico incrível a quem considere que nem seja de fato um romance, mas um trabalho filosófico. O Bachs aqui no Posse Fácil, ele até inicia dizendo algo nesse sentido, que a maior obra filosófica do século XX é um romance, o Homem Sem Qualidades, de Robert Musi. Então tem esse pós-fácil aqui complementado aqui pelo Bachs, que também merece a leitura, obviamente. E ele vem nessas folhas alaranjadas que ele complementa o trabalho gráfico da editora. As edições da editora são numeradas, então são edições limitadas, mas alguns textos você consegue até achar talvez na internet. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa recomendação, a nossa dica desse baita livro. Foi um dos melhores livros, sem dúvidas, que eu li em 2018. Pequenininho, mas pesado e extremamente necessário. Deixa o like nesse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam, se vocês já leram alguma coisa do Musi. Compartilha com os amigos. É isso aí, pessoal. Tchau.